Construído na década de 1970 pelo governo federal e depois repassado ao governo do Piauí o Centro Social Urbano do bairro Parque Piauí já foi palco de grandes eventos culturais e desportivos na zona sul de Terezina A dona Tânia, que mora no bairro, lembra saudosa da época em que frequentava o local aos finais de semana com a família Dia de domingo que a gente vinha para tomar banho de piscina Meu pai gostava de jogar baralho, a gente passava o dia todo Todo final de semana, quando a gente morava aqui pertinho, a gente falava assim Onde a gente vai esse final de semana? O CSU, isso aqui era cheio Após ficar alguns anos sem receber reparos em sua estrutura física o governo do estado iniciou uma obra de reforma e modernização do centro que hoje recebeu a visita do governador do estado O CSU do Parque Piauí, esse Centro Social Urbano Ele tem aqui uma missão importante de atendimento não só para o Parque Piauí, mas para toda essa região Fica aqui nas proximidades do mercado mas ela serve, na verdade, às pessoas da região sul aqui de Terezina O objetivo é manter uma estrutura atualizada Nós vamos estar trabalhando atendimento à juventude Atendimento às mulheres, atendimento nessa área como um espaço cidadão A parte de segurança Ou seja, são variados serviços que o estado presta que serão colocados à disposição da população As obras estão sendo executadas pelo governo do estado por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura através do programa Pro Piauí Serão investidos mais de 1 milhão e 900 mil reais para revitalizar esse importante equipamento público que é o CSU do Parque Piauí que há décadas atrás era bastante utilizado pela população daqui da região sul de Terezina e agora terá mais espaços e melhores espaços para cultura, esporte, lazer também assistência social Enfim, vai ser revitalizado, modernizado e melhorará bastante a qualidade de vida das pessoas que moram na região sul de Terezina Com a requalificação de todo o espaço que deverá ser entregue à comunidade no segundo semestre deste ano o CSU do Parque Piauí ganhará novas salas para oficinas de dança, música, além de um teatro Já tem coisas que funcionam aqui na área do esporte, de cursos e isso vai continuar E vamos agregar mais coisas agregar cultura também porque aqui sempre foi um equipamento de cultura Então o auditório será transformado no teatro o primeiro teatro da zona sul de Terezina E as salas receberão a atenção especial para que elas possam oferecer as atividades esportivas os custos que porventura a sociedade e a demanda que vem daqui De forma que no final de junho, se Deus quiser nós entregaremos de volta para a sociedade esse equipamento que foi tão sonhado por toda essa região sul de Terezina A dona Tânia aguarda pela entrega da reforma do CSU que será importante não apenas para ela mas para toda a comunidade Eu já vejo esse espaço aqui com as nossas banquinhas porque a gente faz parte da feira do empreendedor, da Ampap e a gente tem a nossa feirinha dia de domingo ali fora e aqui seria bem mais vantajoso porque por conta do espaço quando chover é dia de domingo quando o pessoal passa para ir para o mercado vamos entrar ali porque aqui são vários artesãos